Música Durante um ano inteiro o PT tem reunido Especialistas, estudiosos, líderes comunitários Sindicalistas, militantes, filiados Pessoas interessadas nos mais diferentes assuntos Que constituem um programa de governo Nós estamos criando o nosso projeto de cidade para Ribeirão E como é prática da política petista Nós fazemos isso de uma forma amplamente participativa Eu estou aqui agora com o Fernando Deserto Fernando Deserto já foi secretário municipal de esportes E tem uma longa tradição e conhecimento em projetos e políticas públicas O Fernando participa das nossas reflexões E construção de diretrizes do PT para o tema esporte e lazer Fernando, o que não pode faltar num governo petista Numa cidade como Ribeirão Preto enquanto diretrizes nessa área de esporte e lazer? Galera, é importante na nossa visão É o esporte inserido dentro como resgate social Esporte entende-se como esporte competitivo O esporte lazer E ele interagindo com as demais secretarias Então isso é algo que é fundamental E principalmente o incentivo aos atletas da cidade Quer em todos... Ele não entende esporte como somente uma modalidade Esporte engloba tudo E o esporte ele vem a ser um resgate da cidadania Hoje, se toda a população soubesse a importância que o esporte tem Na formação do indivíduo, no caráter Que ele aprende a conviver em grupo Os investimentos seriam muito maiores E qual o caminho para isso, por exemplo, quando interagem Uma secretaria como a de esporte e a educação? Essa parceria é fundamental Principalmente no quesito verbas Hoje nós temos a lei das diretrizes orçamentárias Que definem valores para cada secretaria A secretaria de esportes, em função dessa visão Ela possui uma fatia muito pequena dentro desse todo E essa parceria faz com que a interação com a educação Na busca de mais verbas E interagindo com a rede pública Principalmente com os alunos Quer, vamos colocar os jogos da primavera Que era algo que movimentava toda a cidade E até para os jogos abertos Os jogos do interior Isso, você trazendo dentro da escola Atletas que surgem naquele local Um loco Você desenvolve toda a comunidade Para voltar para o esporte Enquanto a estratégia de financiamento público É uma medida inteligente O trabalho do esporte e lazer com a educação Agora, em termos de projetos e programas Para serem utilizados Para beneficiar as crianças Que estão nas escolas das redes municipais Como que é isso na prática? Que tipo de iniciativa? Que tipo de ação Que um governo do PT em Ribeirão Pode, deve e vai fazer Para que isso ocorra da melhor forma? A nossa visão é sempre esse trabalho em conjunto Nós buscamos sempre parcerias Nós sabemos que hoje Em função dos vários problemas Que todos os municípios, os estados E até a política nacional passa As verbas têm que ser buscadas com parcerias E a parceria busca através da confiabilidade Então é buscar parceria com a iniciativa privada Parceria com a comunidade Parceria com a associação de moradores Para que sejam resgatados As áreas de utilização para essa prática de esporte E isso englobando Não somente a adolescência Mas o idoso também É o jovem A criança, o jovem O adolescente e o idoso É o esporte muito mais do que Algo para produzir Cidadania, autoestima Disciplina Do que qualquer outra coisa Sem dúvida Hoje nós percebemos Que existe um equívoco muito grande De achar que o esporte é competição O esporte não é competição O esporte é um agente De interação social É de resgate à cidadania A criança que inicia a prática do esporte Logo no início da sua vida É uma criança diferenciada Ela adquire a autoestima Ela não se deixa levar pelo tráfico Ela não usa droga Porque sabe que a droga vai prejudicar a performance dela Então, se nós começarmos desde o início Essas competições Desde o início Fazendo esse trabalho com a rede De educação Você entendeu? Com as demais secretarias Puxa, nós evitaríamos tantos problemas Agora, falando da competição em si Tradicionalmente, o Ribeirão Preto tinha Por conta de suas políticas públicas Que é o caso que ocorreu Nas duas gestões do PT na cidade Participações mais vibrantes Participações mais organizadas E que acabavam trazendo resultado Não era competição pela competição Mas o resultado do trabalho Aparecia na forma de medalhas Nos últimos tempos A cidade passou pelo vexame De ser escolhido para ser sede dos Jogos Abertos do Interior E não deu conta de realizar Em cima da hora Abriu mão De uma maneira até vergonhosa E uma cidade muito menor Que Ribeirão acabou abrigando Era muito mais vontade política Do que qualquer outra coisa E Agora, mais recentemente A delegação de Ribeirão Preto Que era sempre uma favorita Ela deixou de ser Ela pode ficar com o segundo Com o terceiro lugar E isso passou a ser tratado Como algo muito normal Embora não fosse comum Que tipo de tratamento Um governo do PT Vai dar para esse assunto Em Ribeirão? A perda dos Jogos Abertos Para o Ribeirão É a falta da visão realmente social Para o esporte Por quê? Os Jogos Abertos Não pode ser encarado Como um fator de arrecadação Sabe assim? Que vai dar lucro Toma a estocar Como a Copa São Paulo De Júniors Que vem para cá Que isso representa lucros Os Jogos Abertos Ele vem para mostrar O que cada cidade está fazendo Em relação ao esporte E isso incentivar a prática Porque o esporte Sem a competitividade Ele não Não traz a autoestima Então é onde as cidades Se encontram Para estar realizando isso Então ele jamais Pode ser visado Como retorno financeiro Não é turismo Não é Não é turismo E muito menos É retorno financeiro Ou televisão Sem dúvida Porque se nós formos olhar Hoje Os adolescentes Os atletas Que praticam esporte Que é através da rede pública Que aqui Caba do Bosque E tudo mais São o pessoal Que realmente vai Com aquela exposição O atleta Ele tem algo Galeno Que é É muito lindo Ele tem aquela ingenuidade Ele se dedica totalmente E hoje no Brasil Infelizmente Os atletas São alguns de pontas Que conseguem Patrocínio Que vão para frente Ou seja Uma política pública Municipal Na área de esporte Não pode ser confundida Com espetacularização Sem dúvida Sem dúvida Ela tem que ser voltada Para quê? Para que a cidade respire Para que aquela autoestima O atleta Que está competindo Leve para o irmão Leve para o vizinho E para o amigo Da escola Tem que ser um incentivo Sim Um incentivo Para que a família Venha também E comece a praticar esporte Que vê que o filho Está participando Então é um incentivo A prática do esporte Tanto é que os meninos Os atletas Ficam alojados Em escolas Eles dormem no chão Então é aquela Integração realmente De pessoas Que respiram O esporte E da forma Que foi colocada Nesse último jogo O pessoal Estava olhando Lucros Isso não existe Perfeito Um outro tema É a questão do lazer E o lazer Para toda a população Ribeirão tem alguns parques Bons parques E muito concentrados Na zona sul da cidade Agora existe uma população Que daqui a pouco Está beirando 700 mil pessoas Em outras regiões Da cidade Nada abastecidos Por regiões E por áreas públicas De lazer O Parque Tom Jobim Tinha uma exceção Mas falta muito Qual que é a proposta De um governo petista Para que o conjunto Da população Os idosos Os moradores Das regiões periféricas Possam ter Atividades de lazer Sempre foi Criar parceria Com associação de moradores Associação de moradores É que sente O que cada bairro Necessita E isso Inclusive Para o esporte As quadras De esporte São várias Em Ribeirão Preto Tem que ser passadas Para associação Com o apoio Do município Na colocação De monitores Para que o esporte Seja expandido Para toda aquela região E não somente Para uma localização Mais privilegiada Todos têm direito Todos pagam impostos Tanto O X Como o Y Então A política do PT É abranger Todas as classes Isso através De parcerias A parceria Ela é tão boa Para a zona sul Como para a zona norte Não adianta Somente colocarmos Equipamentos E deixar sucateados Nós temos que colocar Monitores Tudo isso Lembrando bem Não afeta Os cofres públicos Nós temos Várias universidades Hoje em Ribeirão De educação física Que podemos fazer Parceria Para isso A história do PT Se confunde Com as histórias De parceria E é assim Que nós realizamos A política para o esporte E toda a nossa Política de governo Obrigado Fernando Deserto Você viu Que o modo Petista De governar Ele parte Do entendimento Que a sociedade Precisa ajudar A construir Ajudar A monitorar E fiscalizar E sobretudo Usufruir O direito A cidade É um direito De todos Eu convido você Para assistir Todos os 13 Programas Que foram feitos Cada um Abordando Uma das temáticas Que compõem O nosso programa De governo Participativo E ao final Deles Nós temos Cinco eixos Estratégicos Que compõem O nosso projeto De cidade E você também Pode participar Acessando a Plataforma digital Do PT Que é a Dialoga Onde você pode Votar E ser votado Onde você pode Apresentar A sua proposta Para integrar O nosso programa De governo Participativo Para a cidade Obrigado Você sabe Na hora Em que precisa É com o PT Que você pode contar É com o PT Para a cidade Obrigado.